O camarão antes tem uma verdadeira supervisão. Em vez de apenas três fotorreceptores de cores, como os humanos, esse animal, também conhecido como lacraia do mar ou lagosta boxeadora, tem doze. Se o seu cérebro funcionasse da mesma maneira que o dos seres humanos, eles seriam capazes de ver o mundo com muito mais detalhes, além de identificar facilmente até mesmo as menores variações de cor. Mas às vezes Deus dá olhos pra quem não sabe enxergar. Cientistas fizeram testes oferecendo aos camarões o seu lanche favorito se eles conseguissem identificar uma variedade de cores, e infelizmente eles tiveram um desempenho cinco vezes pior do que os humanos. O que nos faz pensar, por que será que...